No Poço Vez Ice Babies congelam por ser um beanie auto-flex com barras no party Ice, ice no mou dress, ice no mou dress Graz ta em Bugari, clean la coce no pe, olho mou mano la coce no pe Chore que fica comigo, fuck mano só da beat Chore escurtando ma drip, ela reclama arrogança mas fuck no mundo porque eu sou assim Chore que fica comigo, fuck mano só da beat Chore escurtando ma drip, ela reclama arrogança mas fuck no mundo porque eu sou assim Chore que tira a beat, ela que ta com a beat Uma da faca critica, depois do link para matar a beat Ela viu que a beat do is Camuflado já nem dá nas vistas, tô gravado e adidas como mandalay Não tinha dedo que já não supri mais, mesmo assim é má, me encomendo ao mais Já ela que ta com a beat mas não, ta capacita pra ver o zombie drama Oh, oh 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 Yeah Não posso ver Ice Babies congelam por ser um Bini Autoflex Com barras no party Ice Ice no meu dress Ice no meu dress Graça em Bugatti Clean la coça no pé Olho meu mano la coça no pé Yeah Se ele quer ficar comigo Faga mano só da B Se ele cortando o meu drip Ela reclama arrogância Me faga no mundo porque eu sou assim Chora em quem fica comigo Faga mano só da B Chora escutando o meu drip Ela reclama arrogância Me faga no mundo porque eu sou assim Yeah